Chama o Caso Fantasma aí galera Eu vou ficar encarando a torre do jogo Vou nem piscar, eu vou ficar só olhando E aí galera, beleza? Aqui é o Hortabay e Silvio, só pra mais um vídeo de Trick Termers E hoje aí meus amigos Amanda, Monquês e o Alvideus Queremos bater a lenda de ciça Hoje nós vamos jogar Trix Lary Ok, Amanda é a segunda, eu sou o primeiro Ela vem o terceiro, a Monquês é o que gritou agora Que jogou a peça errada ali Dá pra até saber já, nos referencia pela jogada Ah, eu lembrei que comentou o Burr Jogar Trick Termers com a Monquês Que isso, velho Ficou muito bom, ela começa a fazer umas cagadas Que não é explicado, a Nasa Para pra explicar isso Olha aquilo, olha aquilo A Nasa olha assim Como assim, velho? Mas peraí Cadê o Alvideus, só tá o Renatinho aqui, velho Beleza Imagina Não, beleza Jogaram da partida Nossa, eu jogaram a tranca na hora que eu tava com o quadrado É, eu vi Ah, perdi, velho Agora tá como já No H É sério mesmo? É no F Ah, eu perdi muita peça agora Nossa Senhora É no F mesmo Depois dele ter jogado já, eu acho Não, não joguei ainda Fofinha Fofinha Você não joga logo Você vai perder Você vai perder, tá linda Perdeu Tentei avisar Vai galera, vai galera Ó, o Alvinho guardou bem ali Meu amigo Ó, o Alvinho Porque você não guardou Usou o gesso Para travar a peça gigante O gesso trava? No J Tenta o que, Amanda? No J e K É J e K Eu sabia que o gesso travava Morri, Alvinho ganhou É o J e o K? É o J e o K Sim, não Isso eu sei Mas eu não sabia que o gesso travava a peça Ah, então é J e o K, Amanda Meia hora depois O Alvinho peidou ali Não foi minha Eu não sabia, velho Não, na verdade Não foi sua Você sabia ou não Esse eu gosto Esse tipo de jogo eu gosto Esse é muito legal Eu odeio esse jogo Vai todo mundo perder Alguém lembra como joga isso aqui? Alguém lembra como joga isso aqui? Ah, é no A, Amanda É no A No A? Como assim o A? Ah, merda Ah, merda Ah, no A mesmo Ah, merda É no A, velho É no A? É no J O meu é no A O meu é no A e no S Nossa, no A e no S Eu acho mais fácil o A e no S Aí o K e o E e o W Fica pra mexer Entendi, entendi Ok, galera Vamos ver quem vai encaixar mais Até o final Eu não sou Eu não sou Porque a minha já caiu É, a minha também Tá meio Realmente Agora você confirmou mesmo Que não vai ser você Espantado estou Não, mas está tudo bem Não, mas está tudo bem Peraí, não está mal Se ela está bem Como um case Estou bem Oi Are you bem? Are you bem? I'm bem, I'm bem Boa Não, mas eu achei que você era a Mara Eu sou o Kylo Ren E aí, galera Tem que fazer uma jogada arriscada ali ou nem? Acho que você está safe Opa E aí, mais um arriscado ou nem? Não, tudo em boa Tudo em boa Amanda Vai jogar arriscado Boa, Amanda Foi safe Quem ganhou isso aqui? Acho que é a Amanda Acho que a gente vai papar Será? Meu amigo Tcharam Temos aqui uma Casal que é 14 ali É verdade Plim, plim, plim Aí eu ri do negócio aqui Desculpa, galera Foi nada não Que isso Foi nada não, foi nada não Mas a galera Pergunte por que eu fico contra ele Eu falei Foi nada não Não foi nada não, mano Ó, mano Não foi nada não, mano Não, tá de boa Tem nada com você não, mano Tá de boa Mano, não sei nada de você não, mano Eu pensei que nem, mano Nem foi você, mano Porque não está brava, mano Não fica brava de mim, mano Você pare, viu? Eu estou parado, não estou andando É, pare-me Pare-me Eu nunca vi o que vai fazer uma torre tão feia quanto eu, velho E a minha aqui? Eeeh, balão Eeeh Que lance é esse do balão, hein, galera Não gostei não Tem rima Opa Meu quadrado está girando Socorro Meu quadrado está girando O meu não era um quadrado Me atrapalharam aqui Aqui O meu era um Neandertal Que merda, velho Neandertal? Sei lá, velho Estou falando merda Gente, como é que faz para botar rápido em um lugar? Desce Desce Eu sou suspeita Porque eu mudei o meu Ui Ui Não adianta, né? Ui Ah, valeu, valeu Quem jogou esses gelos para governadores? Muito obrigada, Alex De nada Eu descobri quem foi Foi o Alvinho O Alvinho Não é assim que ganha? Mais ou menos, Alvinho Mais ou menos Você está fazendo isso umas 20 vezes aí Não sei o que fazer, mano Fazer uma jogada aqui em Indiana Indiana chamada Minha torre vai cair Ninguém me segura Tá bom Meu amigo Eu acho que alguém foi de base Assim, dá para ganhar, né? A Mara está bem alta Meu amigo Não Ih, acho que agora alguém realmente foi de base Eita, alguém está ganhando Yeeey Eu peidei Não é assim que ganha, pessoal Não é assim que ganha, pessoal Eu dei o peidinho agora Eu acho que eu fui em 4 Só flota, só flota, pessoal Eu dei o peidinho Cadê o peidinho? Cadê o peidinho, velho? Eu estava esperando para eu rir Eu também, esperei Ah, velho Não vai estar esperando Ia ser a alegria do dia Ele ia gravar o WhatsApp E ficar ouvindo Eu ia Eu ia Cada pessoa jogou de uma forma diferente Meu Deus Realmente Cada um jogou de um jeito ali mesmo, viu? Mano, eu fiz muita merda Mas que merda, velho Todo mundo fez merda aqui? Eu fiz a maior de todas Porque a minha merda caiu, né? Mas no meio do vídeo, alguém Foi, velho Desculpa A minha foi meio complicada Eita, consegui fazer uma equilibração aqui, ó Se alguém viu isso que eu fiz? Olha para a minha equilibração Não, não, não Quem está vendo o vídeo agora vai pausar E vai olhar o que aconteceu na minha torre Alguém olha para a minha equilibração aqui, por favor? Mara Deixe quieto Pare, pare Nem bota Bis 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 Agora deu o pedinho Deus te ouça Depende da Amanda aí, né? Amanda, chega, né Amanda? Tá bom, né? Quer que eu atrapalhe ela, amor? Para derrubar a torre inteira? Não, não Ó A Amanda derrubou Vixe Derrubou Vixe, agora deu o bom Não, agora você perdeu Agora ficou boa Agora deu Eu acho que a Mara ganhou Eu acho que não Eu acho que a torre da Mara está excepcional Vixe Eva Até quando ela perde, ela ganha Não, quer dizer Até quando ela ganha, ela perde Perinho, perinho Não tem, velho, comigo Que ódio, velho Eu queria dar risadinha Eu acho que só dá quem não tem nenhuma moeda, sabe? Tomar, né? Na cara eu não tinha daí Mano, é muita peça para colocar, velho É verdade, tem mais de duas, né? 62 E pra ganhar isso aqui, Alvinho, você tem que botar todos ali em cima Ui Não, não Alvinho, como reagir? Ui É Tá bom Eu não sei o que eu faço aqui, velho O que eu fiz ali? Nem eu sei, velho Como que aquilo ali encaixou ali? Tô focado na minha agora Aquilo ali tá errado Aquilo ali tá errado Só consigo focar em duas torres Na minha e dar um case Que depois Pra que que você tá focado na minha? Porque é muito engraçado, velho É muito engraçado Deve ser por isso que eu peco Porque ele fica o tempo todo olhando pra minha torre esperando errar É porque é muito engraçado você fazendo merda Tipo, não é uma merda tipo comum É uma merda engraçada Que isso Deve ser por isso que eu peco, velho Ele bota o olho gordo na minha torre Ah, é verdade Deve ser isso mesmo Porque é muito engraçado, desculpa Toda vez, velho Foi mal Para de olhar Para de olhar Tô parando Parei, já Para Parei Tô parando Já, já ele para, viu? Relaxa Tô parando Tô tento melhorar esse Obrigada Ok, vou fazer uma jogada aqui Vixe Ó, isso foi uma mara, velho Fui eu mesmo Que maldade Mesmo Fui mesmo Fui Ó, a jogada ali, a jogada ali Meu amigo Que jogada eu fiz agora Opa Mais uma boa É, galera Opa Alguém tá quase no embase aí Na minha torre aqui Ela, ela Jota Oi, Mara Vinho A minha torre fez Wibble, wobble, wibble, wobble Vlumble Eita, deu ruim pra mim Deu ruim, tão ruim não Que isso Que é isso Amado Eu não sei o que é, mas fui eu Mano, você não viu o que foi, velho Ah, meu Deus Eu escolhi Ele tinha uma vida por isso Ou isso Eu escolhi isso Isso foi bom Porque saiu sabe o que? Pé sem velocidade Trancada com cadeado Amada Wibble, wobble, marim É, por aí Amada Eu e você, viu, amada Certo Errado Eu e você e nossa fé E vai cair Vai cair Segura a tua aí Tchau Nossa, peça caída, velho Ele pegou a vida Eu fiz isso também Nossa Eu vou ligar a sua internet Que isso Puzzle, puzzle Ok, galera, bora, bora, bora Não vou ficar em outros não Galera, eu ganhei algum até agora Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Mas que merda Vixi Vixi Muita treta Vixi Muita treta Por que ela ficou tão brava? Muita treta Vixi Por que ela ficou tão brava? Não sei, velho Não sabe, jo? Quer perguntar ela? Você não sabe, jo? Não sei não Mas você não sabe? Então, você não sei Quem que iria saber, né? Já dizia Alberto Vixi Muita treta Vixi Tô treta Ah, tô indo um pouquinho, galera Eu ganhei Eu tô com medo de pata com a rua Acho que eu vou empatar com a mão Eu vou empatar com a mão Eu vou empatar com a mão Olha a minha Olha a minha A mão fechou o jogo A mão não ganhou Eu tô me empatar com a mão E eu acho que eu mando um jogo já Porque são três minigames Porque você tem três torres Porque a Mara quitou Quem que tu? Ah, Mara. Por quê? Fica na porta. Eu fiquei nervosa. Por que você tá falando do meu genio? Hã? Por que sei lá, velho. Eu falo muito com ele, daí eu acabo pegando o destaque. Fica na porta. Foi mal. Não. Oi, galera. Eu estou aqui apenas em espírito. Oi, coleginho. Chama o Cássaro Fantasma aí, galera. Eu vou ficar encarando a torre do jogo. Vou nem piscar. Eu vou ficar só olhando. Mas você consegue... Mas você consegue... Assiste a partida? Vou ficar só olhando. Só olhando. Sem piscar. Sem piscar. Ah, eu mereço. Sinceramente, eu tô me sentindo. Sem piscar, não tô nem piscando. Mara, mais uma pergunta. Você tá assistindo, Jô? Tô. Sim, eu tô compartilhando. Ah, que fofa. Obrigada, Mara. Vai ser a Mara aí pelo patrocínio. Isso, João. Isso. Mais um pouco pra direita. Isso. Isso. Agora, por que você vai pra esquerda? Isso. Isso. Nossa, isso aí, por favor. Nossa, o João, você incrível. Você joga demais, velho. Obrigado, Mara. Olha a torre desse cara como é perfeita, meu irmão. Que perfeita a torre dele. Obrigado, Mara. Galera, eu digo pra vocês. Se eu fosse vocês, que tava nesse jogo, dava pra ele. Eu me inspiro nos seus olhos. Ele merece ganhar isso aqui. Ele joga tão muito. É o João, velho. O João é incrível. A Mara tá deixando ela nervosa. Tá ficando 2 aí, eu não tô. O jeito que ele joga, velho. É surreal. Gosto dessa. Ele joga tanto, tão bem. João, parabéns, velho. Parabéns. Obrigado. Você treinou muito ou se nasceu com esse tipo de dom? Na verdade, eu me inspiro muito na minha amiga Mara, que ela joga tanto muito bem. É. Sim. Tipo, top 10 BR, sabe? Galera, eu vou dar uma dica do que o João faz. Quando a peça não encaixa, ele joga fora. Mas todo mundo faz isso. Eu não faço. Por que você é trouxa? Vocês são trouxas, então. Desculpa, no plural. Mas descobrir agora, galera. 35 vídeos de Trip Towers. Duas e duas temporadas. Eu não sei do que o senhor está falando. Pará. Aí, gente, João, também. Não, 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 não. Não, 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 não. Amanda ficando em segunda, ela ganhava, velho. Amanda ganhou já. Na verdade, não, eu posso pra tacona se eu ganhar as duas. Se ele ganhar agora. Eu acho que a Amanda já ganhou, não ganhou? Depende. Se a Amanda ganhar em segunda, agora ela ganha. É, então, depende, se o Alvinho ficar em primeiro, então, primeiro ou em segundo. Mas eu ficar, é impossível. Então, galera. É verdade, Deus, meu homem é perfeito. O quê? Impossível, ele falou que o impossível é a Moonquise, é, não faz sentido a frase dela. Ele é o homem perfeito, ué. Apenas isso, eu quis elogiar o Amado. Muito obrigado, querido, querido. De nada. Digue, 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 e aí? Elogiou bem, meu querido. Ganhei, 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 ganhei. Au! Ah, a Amanda ganhou. Au! A não ser que a Amanda derruba a torre dela inteira. Vixe, tchau, Amanda. Amanda, não bota, deixa aí. Deixa quieto, Amanda, deixa quieto, Amanda! E... Muita treta, bicho! Mas eu fiquei em segundo. É feito, realmente. Aí quando vê, é a contagem de burra toda. Burra, beleza. Ai, ai, ai. Bom, galera, acabou. Temos a colocação, né? Eu fiquei, a Amanda ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Ó, eu vim em terceiro. A Mara ficou desclassificada. Posso falar? Eita, meu Deus do céu. Fala, manhão. Então é isso, guys. Para o próximo vídeo, seu like aí embaixo, que é meio bom no canal. A Mara quebrou o microfone, também, se não tiver vídeo, já sabe. Valeu, beijos e até mais. Tchau, tchau.